Olá pessoal na descrição tá rolando uma vaca online para a gente comprar um setup melhor e poder fazer live qualquer valor é bem-vindo abraço Ok meus queridos tudo bem com vocês eu sou o dia que a gente seguinte 9 55 horário perfeito aí para o finalzinho opa clique errado perfeito para o finalzinho do cross-server vamos dar uma olhada aqui para ver em quatro minutos tô em rank 13 tem o Master cara calma muito não eu tava no King deixa eu ver acho que me atacaram aqui umas duas vezes Ah não não cheguei a pegar o King não não peguei sim que eu peguei o King depois eu caio ataque um cara tá que a gente vai tentar fazer aqui vamos ver se a gente consegue recuperar o preju vou ter que se equipar né que é três minutos a última luta a gente a gente tenta ver se vai lutar mesmo e eu esqueci quando põe para gravar estranho demora pronto meus queridos voltei cara travou tudo que travou travou muito tá ligado e aí eu tive que desligar o a gravação para poder lutar porque não tava conseguindo tava bugando então tá aqui né a gente tem uns caras que eu ataquei né eu ataquei o peraí acho que aqui é isso mesmo aí você que me atacou eu perdi no Magic King para quem não faz diferença ele tava eu tava no 16 ele 23 a gente meio que trocou de posição depois eu ataquei os seus e voltei tá então ficou desse jeito aqui ó vamos assistir as lutas que que a gente fez aqui agora eu ataque eu falo em primeiro e não leva 88 servidor 7 e acabou que no final eu fiquei no ranking vinte e poucos o que tá bom né E aí o tanto que trava por isso que eu não mostrei a luta tá ligado o trem tava tudo vai na hora que eu vi que tinha travado eu falei não vai não vai dar não a gente vai acabar perdendo porque travou aí ó essa seria a luta é engraçado que ele colocou esse lá será que ele dividiu o time dele o grau não é do time principal é porque aquele tá ali na frente com certeza nem aqueles ecrão é que ele colocou meio meio amei tipo o grau não sozinho nesse aqui juntamente com o inventário dele tá ali do lado né que a gente tá vendo e aí o time dois deve ter o restante do time tô supondo né também que o grau não tá aí para segurar sozinho o rolê e eu não tá no modo puto e ele não tem açãozinha coisas do tipo ela que não tá corando HP pode ser que que ele tem um escudo não se é o escudo também não ativou então ele tem que agarra vai ver tal já saiu do ovo deve ser no bambu em todo mundo e não entrou no modo aí tem maçãzinha o ok nem mandando ali o Betal bateu no meu grau do meu grau do entrou no modo puto não eu acho que o que ele fez foi renascer né o cará que eu ganhei essa partida tá bem embaçado hein e aí a gente vai ver tal dele já vai de base eu achei que ver tal dele era o que mais ia dar trabalho o grau não morreu mas meu time sobrou inteiro para lutar a segunda luta beleza 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 e caraca aquilo é time dele mesmo e você quer mesmo esse time aqui nem dá para o nem dá para o cheiro não e aí o meu tio deu ali o tão ó o pézinho básico ali e é isso isso aí foi contra o Fallen né depois eu acho que a gente vai atacado né não eu ataquei mais um que eu ataquei o e o Flamengo aqui e aí a gente pegou o Rank King eu tava no Master foi pouquinho de 16 aí a gente foi atacado por esse aqui e ainda bem que o ataque é maluca mas aí eu só saí do 21 para o 22 tipo o do 22 23 não tem muita diferença não vamos ver o Will aqui e esse a gente conseguiu ganhar também leva 92 caraca e vai volta o maluco viu E aí E aí é seu time esse deve ser o time mais fraco aí meu time vai inteiro para o segundo turno né e é né sete aí é meme pô e morreu e é esse é o time brabo dele tá igual o meu mas parece igual o meu o mesmo time que eu velho porra a criatividade zero hein galera time padrãozinho a mesma coisinha levamos o tom da rai casa meu imortal já foi para casa do chapéu o celebi colocou mais um ali agora no girassi que é bom o dele meio que já morreu né já perdeu a a imortal zinha dele até agora depois essa mente ninguém né colocou no girassi agora e no grau do meu grau dele tá com a semente beleza eu coloquei no ivetal ele errou o útil ok tomamos o ok o cabrito ali suavão colocamos mais folhinha alguém não e ninguém e deu folhinha para alguém não também não deu não e também não deu e continua ainda sem folhinha pá levamos nossa ele errou dois úteis da recasa mano e é tal dele já chegou ali chegando ao celebi foi de base é agora a situação fica muito complicada para ele mas não se lembrei para dar aquele suporte de um maroto a chernas de um curadão estourou meu bichinho beleza e vetal chegou dando aço ali para girassi perdeu imortal coisa linda a casa deu-lhe o tom no grau do beleza chernas deu aquela coradinha e vetal dele foi de base é casa dele depois de um ano desceu o ok se ela me ultou de novo coisa boa e o girassi ali também tá tá como mano inteira nossa vai mas esse chernas ele não levou dando né mano parece que ele ficou mais turno invisível aí daquele jeito do que lutando cara não me lembro eu tenho que ter batido esse chernas dele nesse turno nesse jogo a beleza nossa é que eu caralho de jurado que a casa ele é de base a lá ela tá sorte agora foi só tintinha nossa chernas ele foi sempre todo invulnerar para quando levar um hit também de base né Nossa a gente ficou com o time todo mundo inteiro a beleza a chernas deu-lhe o curão a maçãzinha brawdon dele com a folhinha o meu também tem acho que eu tinha toda de folhinha né que no cérebro tá vivo então devem ter renascido já o cara que você vai terminar antes de 20 turno isso aqui cara agora levou bastante dano e ele tá levando assim dando de fato aí ó imortal e não tem que matar o cara três vezes mano porra vixi vai foi todo mundo de base ali pô certeza vai ganhar essa nossa agora ele apanhou muito viu e agora eu vou falar um negócio para você o bagulho foi de verdade para ele apanhou legal do meu do meu e vetal beleza matou minhas chernas entrou no modo putz a gente tem nove turnos para matar ele cara se eu tivesse assistindo esse aqui eu já tava desesperado viu eu achava que ele ia ganhar não mano e nem que o dele já entrou no modo putz o meu também né mas ele tá aprendendo muito mais do que eu vou parar com a caça só se ver tal dessa no aço ali mano ó ó e é tal ficou vivão Nossa betal ganhou sozinho se tivesse um gráfico que a gente ia ver que ele é tal foi o que carregou essa partida viu tem uma que a gente perdeu fomos atacado não vou nem ver se a gente perdeu perdeu Ok e tem a do Zeus ali que a gente viu a gente tinha lutado com Zeus não então vamos ver a luta do Zeus que a saideira e dá lima e aí a gente ficou no ranking 20 e 23 não foi 24 23 22 22 aí como travou tudo eu não consegui fazer mais nada é esse não tem mesmo tem jeito aqui ó ó e aí e aí e aí a pavio uma mega que vai devolir ali é isso que tá com cara ser time dois tá Zoroaki ali também Ó Tirou o SP ainda da galera Ixi, morreu Vai todo mundo Eita porra Sobrou só o Kyurem Nem Kyurem Ixi, o Shard é desbugado Caraca Aí deu ruim Não dá nem pra gente assistir a luta Olha isso Já era pra esse debug ter arrumado Ah não Pelo amor de Deus Olha lá Tem os hábitos Caraca Os hábitos dele é full suporte Nossa Nossa A gente vai ganhar essa partida Tenho certeza A gente tá com a gente começou tão mal Meu Deus Drenam essa galera aí Mano Não, esse Shard bugado ali tá ridículo Tomara que quando ele morrer suma Normalmente o Shard é um dos últimos a morrer Não, e esses hábitos dele ali Só dando buff pro Pro os mais fortes do time Ele tá usando a flauta Fora que ele starta lá Contando o Rage, né Nossa, não morreu Faltou tão pouquinho, mano A Raikaze tá voando, mano Daqui a pouco ela chega Já desce no ar Aí, ó Já foi de base Vixe Falei que ele desceu o ar Olha, ele tava vivo ainda, mano Estunou Nossa, meu groto tá estunado Tá paralisado Tá tudo Cara, eu Se eu tivesse assistindo isso aqui Eu acho que a gente ia perder, mano Tá muito ruim pro nosso lado Ainda não vi ainda Como que a gente vai ver esse jogo, né Até agora Ah, não Agora já mudou aí, ó Já baixou mais o HP dos bichinhos dele Ele não tem Groudon, né Tô vendo ele agora Aí, ó Não, agora sim Agora eu consegui visualizar a vitória Aí Tirou a xerna Fique de boa Problema é tirar a xerna Aí, ó Já matou já uns dois Deu-lhe o tão Ixi Terminou Terminou bem, mano É isso aí E se a gente Deu a parada de farmar Imagina se a gente tivesse O pano até hoje A gente já tá insano Mas é isso, meus queridos Esse foi o final aí Da cross server Descemos o bambu E muita gente Terminamos ainda Numa posição legal Pra quem nem tava fazendo nada De boa Aí, ó A gente ganhou o quê? O prêmio final Ó isso aqui, ó Pô, ganhamos bem, mano Tá de boa Ganhamos bem Vamos lá pegar o prêmio Olha aí De boas, de boas, de boas Mas é isso, meus queridos Obrigado por assistir Dá like, compartilha Não se inscrevam no canal Comenta embaixo O que vocês acham Vejo vocês no próximo vídeo E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau